Olá, amores e amoras! Realiza a cena. Uma pessoa se aproxima de você, seja pessoal ou virtualmente. Vocês começam a conversar, trocam mensagens, ela te manda mensagens de bom dia, vocês trocam figurinhas, ela fala o quanto você é especial e de todos os talentos que você tem. Você vai se encantando por essa pessoa se encantando, de repente rola de ficar. Aí vocês ficam e essa pessoa some. Responsabilidade afetiva. Esse é o tema do Intimamente de hoje. TMTV apresenta Intimamente. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 32, 28, 7 mil. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Mas o que será que aconteceu? É a pergunta que normalmente a gente se faz. Será que de uma hora pra outra a gente deixou de ser aquela pessoa massa que a pessoa falava? Bom, eu vou responder três perguntas interessantes que internautas me enviaram a respeito desse assunto, porque realmente quando isso acontece a gente fica meio perdido e sem saber o que fazer. Vamos lá então! A primeira pergunta que um amor me mandou é a seguinte. O que é responsabilidade afetiva? Responsabilidade afetiva é um termo que vem sendo usado já há algum tempo, mas é claro que algumas pessoas ainda não conhecem. O que eu penso é que responsabilidade afetiva é quando você cria o hábito de se responsabilizar, de cuidar do sentimento que você pode estar gerando numa outra pessoa. Então, responsabilidade afetiva é você ser empático, é você ser honesto e você ter respeito em relação ao sentimento que o outro nutre por você. A segunda pergunta vem de uma amora, olha só o que ela me perguntou. Quais os sinais de que alguém não tem responsabilidade afetiva? Amora, é fácil da gente reconhecer isso. É aquela pessoa que, como eu disse no início, ela não te responde mais as suas mensagens, ela não fala com você, seja por telefone ou por qualquer outra forma de comunicação. Quando você tenta se comunicar com ela, ela também não te responde à medida ou às vezes demora muito tempo para te responder. Ou seja, ela começa a dar sinais claros que ela não está se importando com a sua emoção, com a saudade que você possa estar sentindo, com a preocupação. Então, são sinais claros de falta de cuidado com a sua emoção. E a terceira pergunta, que achei uma pergunta muito pertinente, que vem de uma amorinha que falou o seguinte, Você concorda que muitas pessoas se iludem sozinhas por criarem muita expectativa e acabam culpando o outro? Amora, eu concordo com você. A gente vive uma era em que as pessoas estão muito carentes. Então, às vezes, sem querer, uma pessoa fala apenas um A e a outra pessoa interpreta uma coisa completamente diferente. Então, isso também acontece. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento à nossa emoção. Será que eu não estou sendo invasivo também em relação ao outro? Será que eu também não estou exigindo demais desse possível parceiro? É interessante a gente pensar que quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente não está falando só de relações amorosas. Isso serve para qualquer tipo de relação. Então, claro que muitas vezes um amigo pode criar uma expectativa gigantesca em relação a alguma coisa que você talvez nem tenha prometido ou nem tenha sido tão enfático com ela. Então, claro que a dica é, a gente tem que estar atento à nossa emoção. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou me colocando perante o sentimento e a emoção do outro? Se os dois estiverem alinhados, se os dois estiverem conectados com atenção plena em relação a esse comportamento, não vai ter problema. Ok? A verdade que eu gostaria que a gente pensasse quando o assunto é responsabilidade afetiva é a seguinte. A gente precisa muito ter clareza para poder lidar com a emoção do outro. Então, às vezes, o não falar, o calar, ele pode gerar uma mágoa profunda na outra pessoa. Então, a questão é a seguinte. Seja claro, fale dos seus sentimentos. Fale qual é a sua intenção desde o início dessa relação. Seja claro, tenha uma comunicação aberta. Olha, eu só quero ficar com você, eu só quero dar uns beijos em você e está tudo certo. Se a outra pessoa concordar, ok. Mas não iluda, não crie expectativas por uma questão de interesse próprio ou, às vezes, até para satisfazer o seu ego. Isso é muito comum. É claro que é muito interessante eu ter uma pessoa ali me mandando mensagens, me elogiando, falando que eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a gente tem que pensar o que o outro está sentindo. Então, assim, se você não quer, avise. Se a outra pessoa estiver de acordo, ok. Vamos só ficar? Vamos só ficar. Ah, não, eu quero algo mais. Não, eu não quero esse algo mais. Então, vamos parar por aqui e a gente pode ser bons amigos. Ou não, se essa outra pessoa não estiver preparada para isso. O importante é a gente manter a clareza na comunicação. Fala exatamente aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você quer. Só que de forma carinhosa, de forma amorosa, de forma educada. Tente fazer de tudo para não gerar rancor e raiva em uma pessoa com quem você tenha se relacionado. E é isso. Esse foi o Intimamente, o programa que traz para você três respostas interessantes sobre algum tema ligado a sexo, amor e relacionamentos que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar. Tem dúvida? Manda no Instagram. E para quem não sabe, toda quinta-feira, 10 e 10 da manhã, eu também tenho um programa na rádio CBN, que é o CBN Intimamente. Lá a gente também trata de vários assuntos ligados à sexualidade humana e às relações amorosas. Se liga. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Intimamente. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 32, 28, 7 mil. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.